Mercúrio faz com que as lâmpadas econômicas tenham seu uso discutível. Tanto a indústria como os governos e ambientalistas acreditaram ser a lâmpada compacta fluorescente um produto ideal para substituir as velhas lâmpadas incandescentes. No entanto, elas podem conter mercúrio, o que é uma substância prejudicial à saúde. Em 17 de fevereiro de 2009, a Comissão Europeia determinou por decreto o fim da lâmpada clássica. Desde então, as tradicionais lâmpadas incandescentes estão sendo gradualmente retiradas do mercado na União Europeia e substituídas por lâmpadas econômicas, geralmente por lâmpadas compactas fluorescentes, que são energeticamente mais eficientes, além de contribuir para a proteção do clima pelo fato de consumirem menos energia. Principalmente por isso, a Comissão Europeia resolveu liquidar com a produção das lâmpadas incandescentes, pois estas transformam apenas 5% da energia elétrica em luz. O restante se transforma em calor. Todos ficaram felizes com a decisão. Mas a boa imagem da lâmpada fluorescente ficou arranhada, quando ficamos sabendo que, pelo fato de conterem até 5mg de mercúrio, um metal altamente tóxico, devem ser eliminadas de forma especial e não jogadas no lixo comum. O cineasta austríaco Christopher Mayer tentou provar, em seu documentário Bone Fiction, que a lei europeia contra a lâmpada tradicional foi criada por pressão da indústria. A proibição de lâmpadas incandescentes é uma intervenção única nos direitos dos cidadãos da União Europeia, diz Mayer, porque pela primeira vez se proíbe um produto que não é perigoso. Atualmente, na Europa, apenas 20% das lâmpadas compactas fluorescentes são recicladas. O resto vai parar mesmo no lixo doméstico. Fica aqui a preocupação para todos nós habitantes do planeta. E agora, José?